Glória a Deus, boa noite para vocês que estamos assistindo diretamente da cidade de Juiz de Fora falando para o planeta Terra nós somos o Ministério Caverna do Rock, Missões Urbanas e damos início nesta noite, este culto, esta reunião eu quero convidar vocês que estão do outro lado nos assistindo para fechar os olhos, para a gente orar juntos, amém? Irmãos da Caverna, vamos que vamos fechar os olhos e agradecer-nos ao Senhor Senhor meu Deus, amado Pai ao início desta reunião, Senhor eu venho te pedir, meu Deus amado o Senhor venha visitar o nosso ser visita o profundo do nosso ser visita, Senhor Deus, o coração de cada filho o coração de cada filha do Senhor que nesta noite, meu Deus amado o Senhor possa trabalhar em nós através do Teu Santo Espírito Espírito Santo de Deus leva a nossa oração até o Senhor Espírito Santo de Deus conduz a nossa intercessão ao Senhor visita o coração de cada pessoa que intercede nesta hora convido pelo Espírito Santo de Deus queremos, meu Pai, pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que pisamos na bola pelos nossos erros pelas nossas falhas pelos nossos pecados Senhor Jesus, visita nesta noite aqueles que estão entrando nesta hora na rede social ó, meu Pai, abençoe a vida deles como eu peço, abençoe aqueles que aqui se encontram também, Senhor os irmãos que por algum motivo não assistirão o culto ao vivo mas assistirão a reprise desta reunião abençoe também, Senhor que nesta noite o Senhor venha receber o nosso louvor a nossa adoração pois reconhecemos, meu Deus que não existe outro igual a Ti nós Te amamos e esse amor é profundo, Senhor nós Te amamos, meu Pai e queremos Te amar ainda mais por isso aumenta dentro de nós, Senhor Deus a nossa fé a nossa fé aumenta dentro de nós, Senhor Deus o nosso amor, o nosso amor pois a Tua Palavra, na hora da dica ela diz que sem fé e sem amor é impossível agradar a Ti, ó Senhor então a Palavra está dizendo para a Igreja que não podemos vivermos de qualquer maneira o Senhor exige de nós a fé o Senhor exige de nós o amor e não pode ser uma fé pequena nós temos que exercitar a nossa fé para que ela possa crescer ainda mais dentro de nós pois a Tua Palavra diz que os milagres e prodígios seguiriam aqueles que creem se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda já tenho o poder para atirar um monte no mar fico imaginando se a minha fé for do tamanho de um caroço, Senhor Deus, de abacate então eu peço a você nesta noite aumenta a nossa fé aumente o nosso amor, Senhor amor pelo Senhor amor pelo nosso próximo no início desta reunião, Senhor o coração ainda é pensativo eu peço ao Senhor pela Márcia aquela senhora que nós encontramos agora há pouco na rua dizendo que na casa dela só tem água na geladeira vai visita ela, Senhor Deus use pessoas para abençoar a vida dela, Senhor visita a dispensa dela que não há de faltar, mas sobrar, Senhor ó meu Deus, ela não tem o endereço dela e eu peço ao Senhor visite as pessoas que assistem esta live que elas possam doar que elas possam abençoar a vida que nós possamos visitá-la e levar para ela, Senhor Deus aquilo que falta, que é o alimento então eu oro ao Senhor, não só por ela mas por todos aqueles que estão passando este momento de desemprego ela é uma avó com vários netos, filhos e quantos estão como elas, Senhor Deus sem o que comer às vezes dentro de casa sem o que vestir sem uma moradia, sem morando em um velho eu venho te pedir, se abençoe nosso projeto social visita as pessoas que estão juntos conosco nesta visão, que é a visão do amor para que eu te peço em nome de Jesus em início desta reunião vale ao coração de todos para que nós possamos exercer a fé e o amor e que nós possamos crer e amar cada vez mais em nome de Jesus amém, Senhor meu querido, minha querida seja bem-vindos vocês estão assistindo o culto do Caverna do Rock eu digo porque tem muitas pessoas que estão acessando a reunião a partir de agora compartilhe com a gente este culto leve a palavra de Jesus seja um missioneiro deixe a Deus te usar deixe seu comentário louve e adore junto conosco está no ar o culto do Ministério Caverna do Rock Ministério de Louvor deixe a Deus usar vocês, viu? Glória! S. 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 Com o lugar em mim Estarão dentro da mão O tempo até que foi um pedaço Não havia suspensão O tempo até que foi um pedaço Não evite não peça A palavra que plu Me avente se vê O tempo real Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Santo Senhor Rei da Glória Santo Senhor Rei da Glória Santo Senhor Rei da Glória Santo 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 Rei da Glória Glória a Deus, Pai Santo, Senhor rei da glória Teu nome é maravilhoso, Senhor Jesus, aleluia Grandioso és Tu, ó Deus amado, Deus amém Quando as portas se fecharam Eu pensava que fugiu ao fim E o amigo solta a distância E não pensava a esperança Eu pensava tua E se dá pra lá E as cordas que se fecharam E as casas que tudo chegou E as cordas que se fecharam 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 Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós vamos ouvir agora, Deus, que o Senhor possa abençoar, Deus, a vida do pastor, abençoar a mensagem, abençoar a vida, Deus, as que estão aqui, as que estão assistindo a transição, que todos sejam abençoados pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, amém. Não é o fim, aleluia, não é o fim, isso significa que você que está do outro lado, pode aproveitar esta chance que Deus está te dando, amém, porque se o seu coração ainda pousa dentro de você, significa que você ainda tem uma saída, e a saída é para quem está vivo, a saída se chama Jesus Cristo, nesta noite, meu irmão, meu irmão, Deus, Ele quer continuar a falar contigo, Ele a falou no período da oração, Ele falou no período do louvor, e agora, através da palavra, a Bíblia diz, Cristo, vencereis a verdade, e a verdade vos libertará, foi mesmo Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Quando Jesus esteve nesta terra, veja bem, Ele deixou bem claro nos seus discípulos, que Ele iria para o Pai, mas não nos deixaria sozinhos, Deus, e é sobre o Espírito Santo, nosso Consolador, que nós vamos falar nesta noite, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor, Senhor meu Deus, amado Pai, nós te glorificamos, ó Deus, porque sabemos que no Senhor nós temos a plena vida, a plena vida, a plena vida dentro de nós, a plena vida que o Senhor Jesus nos deu, no dia, que nós te aceitamos, naquele dia, que encontramos com o Senhor, eu vim te pedir nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas, o entendimento, Senhor, da palavra, se estamos vivos, é graça ao Senhor, eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei que o Senhor ia estar conosco, porque assim o Senhor prometeu, que onde tiveram duas ou três pessoas ou mais, o Senhor estaria presente, se essas pessoas estivessem no nome santo do Senhor, por isso eu oro para aqueles que estão em suas casas, no trabalho, independente do número de pessoas, eu peço abençoios, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor Deus. Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, Pai, Filho e Espírito Santo, existe o Deus, Todo-Poderoso, o nosso Deus Pai, existe o Filho, Jesus Cristo, mas existe também o Espírito Santo de Deus, e nesta noite nós vamos ministrar sobre o Espírito Santo, e eu peço a você que abra o seu coração, e mais do que isso, que dêem crédito àquilo que você vai ouvir, porque nesta noite nós iremos falar daquilo que sai da boca de Deus, amém? João, capítulo de número 14, abra sua Bíblia, João, capítulo de número 14, aleluia, João, capítulo de número 14, versículo de número 15, amém? João, capítulo de número 14, versículo de número 15, aleluia, ainda Jesus não voltou para arrebatar a igreja, o Espírito Santo de Deus ainda está aqui na terra, nós podemos sentir, mas quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que o Espírito Santo será retirado, eu quero usar a estrofe da música, não é o fim, como tema também para escuto, se ainda não chegou o final, aproveite, se Jesus ainda não arrebatou a sua igreja, aproveite, e se caso este vídeo chegar até você, após o arrebatamento da igreja, mesmo sabendo que o Espírito Santo não estará mais sobre a terra, eu digo, não negue a sua fé, não sumiu? permaneça firme em Jesus até o final, se será levado ao cativeiro, mas não negue Jesus, bem? Não negue, permaneça firme em Cristo, depois que Jesus arrebatar a sua igreja, saiba o Espírito Santo na terra, não haverá conversões, porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus, mas vão ficar pessoas na terra, muitos que vão bater nas portas das igrejas, mas não vão encontrar, vão bater na porta dos pastores, dos irmãos, querendo muito estarem nos céus, querendo estar com Jesus, mas não vai adiantar, por que não vai adiantar? por que Jesus já não está mais aqui? Jesus não vai falar assim, vem pra cá, pega o avião ali, não, o que vai acontecer? Então eles vão ter que permanecer firme, serão perseguidos, vai ser muito mais difícil depois, e aqueles que sofrerem as perseguições, vão ter que apontar os inimigos, então eu digo, pra você que está me assistindo nesta hora, não deixe pra depois, o que você pode fazer agora, existem alguns teólogos que tem outra linha de pensamento, mas acredite que quando Jesus arrebatar a sua igreja já era, não tem mais chance não, não tem mais chance não, não é? Então assim, já vai ter a palavra, vive o seu dia de hoje, como se fosse o último dia na terra, diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 15, João 14, versículo de número 15, se amartes, guardareis os meus mandamentos, versículo de número 16, nós vamos até o 26, e rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, ele diz aqui no versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco e estarás em vós, toma pausa, olha para cá, em nome de Jesus, o mundo não conhece o Espírito Santo, você vê que quando se fala de Deus, todo mundo fala de Deus, quando se fala de Jesus, e todo mundo fala de Jesus, mas se a pessoa não está em Deus, ela nem menciona a pessoa do Espírito Santo, não é assim? Porque não o conhece, é o que a Bíblia está falando, e ela deixa claro, mas vós está em Deus, ou seja, então Ele está em vós, você um dia abriu o coração para Jesus, não é se tornou um religioso evangélico, não é se tornou um religioso católico, não, não, o dia você encontrou com Jesus, você abriu o coração para Ele, Ele fez morada dentro de você, então a partir daquele dia, meu irmão, a partir daquele dia, minha irmã, o Espírito Santo habitando em você, Ele começa a falar de uma forma extraordinária, de uma forma diferente, amém? Ele começa a falar no seu interior, Ele começa a trazer para você aquilo que o ímpio não tem, o arrependimento, lá fora se sentirem vontade de matar, eles matam, e por pouco se mata, porque não tem dentro do coração arrependimento, pode, claro, que é algo bem parecido com o Espírito, desse mundo que engana a pessoa, coloca lá o remorso, mas o remorso não é o arrependimento, somente o Espírito Santo coloca dentro de nós, esse desejo de negarmos a nós mesmos, somente o Espírito Santo de Deus coloca em nós, esse desejo de se consertar quando nós falhamos, é por isso que no mundo as pessoas não pensam duas vezes, elas pensam em fazer o que é errado, e elas fazem, mas na casa de Deus é diferente, fala a verdade, você pegou hoje, você falhou contra o seu irmão, você falou mal de alguém, está doendo aí, lá fora, as pessoas falam mal umas das outras, e não sentem nada, você fez uma bola como? xingando um palavrão? dói, não dói ouvindo a palavra dessa, dói no teu coração, porque o Espírito Santo está dentro de você, mas lá fora as pessoas xingam, o tempo todo, lá fora as pessoas brigam entre umas, umas com as outras, aqui quando a gente briga com alguém, a gente pode até querer se segurando, estou com raiva, estou com raiva do Miguel, oh Miguel, passa algum tempo, que o Espírito Santo começa a cobrar em nós, está errado, e a gente se arrepende, então o mundo não conhece o Espírito Santo, mas você conhece, nós conhecemos o Espírito Santo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo nesta noite, é bom que é que você compartilhe, você que está em casa, compartilhe este mundo, a gente, irmãos e mais irmãs, aprendam do Senhor nesta noite, continue comigo, vou repetir o versículo 17, repita comigo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, repita, nem o conhece, mas vós conheceis, porque a vida convosco, e está em vós, entendeu, versículo 18 diz, não vos deixareis órfãos, Jesus está preocupado, anda ele para o céu e fala, olha, vocês não vão ficar sozinhos, o que é uma pessoa órfã? Perdeu o pai, é órfã de pai, perdeu a mãe, dia das mães chegando aí, triste, perdeu a mãe, órfã de mãe, então Jesus está falando assim, eu não vou deixar vocês órfãos não, em outras palavras, eu não vou deixar vocês sozinhos não, eu não vou deixar de cuidar de vocês, porque eu amo vocês, ele diz assim, eu vou deixar o Espírito Santo, vai lá, versículo 18, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, mas ainda um pouco, o mundo não me verás, mas, vós me vereis, porque eu vivo, e vós me vereis, naquele dia conhecereis, que eu estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós, então o Espírito Santo, Deus está aqui nessa terra, já já, você vai entender melhor isso, Jesus não deixou a gente órfão, não nos deixou só, ele vai para o pai, ele diz que ele vai voltar, e eu creio, e você precisa de crer, ainda, que muitos deixaram de acreditar, não deixe de crer, Jesus deve contar, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, este é aquele que me ama, aquele que me ama, será amado, meu pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele, você tem os mandamentos, você guarda, Jesus falou, amarei a Deus, assim, todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, amém, versículo de número 22, diz, disse-lhe Judas, mas esse aqui é o outro Judas, não o escariote, Senhor, de onde vem, que te há de manifestar a nós, e não ao mundo, versículo 23, Jesus respondeu, e disse-lhe, se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e meu pai amará, e viverás para ele, e faremos nele morada, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que eu vi, não é minha, mas do pai, que me enviou, bom recapitular isso aí, que ama Jesus, guarda as palavras, amém, gente, as palavras de Jesus, não são deles, dele, ele deixa claro, que as palavras que ele tem, as palavras que Deus deu a ele, olha que forte, então o que é guardar a palavra, não é fazer o que a Bíblia pede, vamos seguir as escrituras, o que ela fala para você fazer, faça, o que não é para fazer, não faça, mas não adianta você nessa noite falar, entendi, eu dei de mudar, realmente está errado, o que eu estou fazendo, olha, estou legal naquilo, então tem que melhorar mais ainda, aperfeiçoar, e depois você sai do culto, voltar a fazer tudo o que voltava, o que fazia antes, não adianta, aquele que mentia, não tem que mentir mais, dói, porque tem situações, que as vezes, ou me arruma o dinheiro aí, eu não tenho dinheiro não, será que você não tem medo, será que foi só uma mentirinha, a mentira é um negócio tão sério, uma criança, pequenininha, uma vez ela brincou, ela disse, é só uma mentirinha, e para a criança, já era normal falar mentira, não acontece, a criança, é inocente, mas imagina, se ela crescer, pensando que é normal, falar mentira, tem muitos mentirosos nessa terra, eu disse, infelizmente, até os servos de Deus, bem, tem, as vezes para se esquivar de situações, mas não foi isso que Jesus nos ensinou, ah, uma mentira para não piorar as coisas, quantas vezes eu ouvi isso, e é verdade, as vezes uma mentirinha, né, muda totalmente a situação, que legal, poderia pegar fogo na floresta inteira, mas por causa de uma mentirinha, uma mentirinha só, pequena, diz que o rumo da conversa, do assunto todo, e, agora já não pegou mais fogo na floresta toda, que legal, parece ser bom, mas Jesus não gosta de mentira, parece ser legal, é até porque evita de pegar fogo na floresta inteira, mas a Bíblia fala que o pai é a mentira, é o diabo, que ele se define, não deixa pegar fogo na floresta toda, mas quando as pessoas são sacrificadas, o fulano que tem uma casa próxima, quantos animais morrerão, estou dando só isso mesmo, como exemplo, amém, para você entender, de que, ainda que, pareça ser o mais correto, as vezes uma mentirinha, para não deixar as coisas andarem, ainda assim é errado, perante os homicídios, e não é só mentira, as vezes o ódio, a raiva, a raiva, ele é mais barulhinha, então a ligeira é impressão, e com o mosquito, o que é que lua? as vezes o ódio, a pessoa pode não falar, que ela odeia, mas ela sente, as vezes o ódio, por que? por aquela pessoa que matou, lá na televisão, passou o pai, matou o filho, que ódio, as vezes a pessoa sente ódio, é no irmão que está na igreja mesmo, perfeito, o que é que sente um filho, quando o pai chama atenção, a mãe corrige, que ele sente uma neta, que é cuidada, que é criada, o neto que é criado, pelo avô, pela avó, eu vou ser sincero, acho que é ódio, é raiva, talvez você, quantas vezes você não falou, ah, vou pedir para vir ao mundo, isso machuca, quem te traz ao mundo, primeiro a Deus, depois os seus pais, ódio, o ódio, queridos, é como algo, ele alimenta as chamas, ele dá mais lugar para Satanás, é interessante, quantas palavras se dizem, na hora do ódio, pai, quando o filho, o filho quando o pai, mas quando morre, meu pai era tudo de bom, meu filho era tudo de bom, e quantas pessoas estão morrendo com a língua, a língua fala que é o menor, ó, está lá o apocalipse, mas ela faz um arregaço, né, ela inflama uma floresta, toda, enfim, queridos, eu estou citando algumas coisas que são erradas, que vão contra a vontade de Deus, que Jesus deixa claro para nós, que isso nos atrapalhe, eu vou te explicar porque que Jesus está deixando isso claro, tem tudo a ver com a sua vida, e o Espírito Santo, mas a frente nós vamos entender isso, que o Espírito Santo, ele não gosta disso, ele não gosta do pecado, se a gente quer ter vida com Deus, e apresenta o Espírito Santo em nós, não podemos vivermos praticando o pecado, o Paulo vai dizer, não é fácil não, não é fácil, não podemos ser hipócritas, todos nós ficamos, mas praticar o pecado vai contra a vontade de Deus, então você pecou, tem que lutar para não pecar mais, mas eu peguei de novo, lutar para não pecar mais, não é assim, é tipo aquela pessoa que começa a fazer regílio, ela fala assim, não vou comer mais, vai lá, não aguenta e come, ela vai lutar para não comer mais, e ela comeu de novo, ela vai continuar lutando, ela não vai desistir, e o pecado é a mesma coisa, ela peca, e ela vai dar para ela, não é impreendível, não vou voltar mais a pecar, porque eu sei que só é, contra a vontade do meu criador, do meu amigo, do meu melhor amigo, e ela tem que lutar, Deus vai ver a imensão do coração dela, ainda que ela volte a pecar, amém? Vai lá comigo, nós paramos o versículo de número 17, quem está aqui comigo, dá glória a Deus, 22, 23, mas nós já lemos o versículo 23, que é o versículo de número 24, muito obrigado Felipe, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que eu vi, isso não é minha, mas do pai, que me enviou, nossa dói né, não dói não, você não está sentindo a dorzinha não, quem me ama, tem que guardar as minhas palavras, Jesus disse, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, versículo 25, que eu vos dito isso, estando convosco, Jesus dizia para os discípulos, versículo 26, mas aquele consolador, o Espírito Santo, vou repetir, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o pai enviar, em meu nome, você me ensinará, todas as coisas, e vos fará, lembrar de tudo, quanto eu vos tenho dito, e não é que foi assim, Jesus foi para o céu, e os discípulos fizeram tudo direitinho, quem trazia a mente dele, o que era certo e o que era errado, o Espírito Santo, de Deus, Jesus continuou falando, reciclo 27, não, não, fala aí no reciclo 26 mesmo, se fique até o reciclo 26, 26, da forma mais simples, bonita, a palavra de Deus, traz para nós, esse entendimento, de quem é o Espírito Santo, de que nós não podemos, e não esquecer o Espírito Santo, uma vez que você encontrou, com o Senhor queridos, procura conservar dentro de você, a presença desse amigão, aliás, você já conversou com o Espírito Santo hoje, tem pessoas que nem sabem, que ela pode conversar com o Espírito Santo, o Espírito Santo, é uma pessoa, distinta, que tem sentimentos, igual eu e você, calma, não estou dizendo que ele se derrete à toa, mas às vezes, a emoção do coração, da gente, pode enfeitecer, o Espírito Santo, uma ação, uma falha, um pecado, Deus não se agrada, da mesma forma, Jesus não se agrada, da mesma forma, o Espírito Santo, não se agrada, quando nós falhamos, diante da vontade de Deus, e não estamos nem aí, uma coisa é você, cometer um erro, um deslize, uma falha, um pecado, outra é você, não está nem aí, continuar cometendo, aí você sai da posição de justificado, para pecador de novo, você volta ao passado, você passa a viver como os animais, o cachorro é citado na Bíblia, não é isso? O cão vomita, ele volta a comer o próprio corpo, o porco, você pode dar um banho nele, salta ele, ele volta para a sujeira de novo, assim é aquele, que está em Deus, mas não está nem aí, deixa a vida me levar, e vai fazendo tudo de errado, ah, eu estou em Deus, Deus está me vendo, está vendo, mas sabe que você está em Deus, verdadeiramente, ah, mas eu estou em Deus, a boca aceita tudo, e o ouvido ouve também, então verdadeiramente, dentro do teu coração, no teu interior, você verdadeiramente está em Deus, então faça as vontades, de Jesus, Jesus deixou claro, isso, segundo Coríntios, capítulo de número 13, segundo Coríntios, capítulo de número 13, quem for achando, vai dando glória a Deus, glória a Deus, aleluia, é uma festa, né? Deus é pleno, aleluia, hoje mudou muito, principalmente os pontos na internet, pela televisão, as pessoas não abrem mais a Bíblia, já aparecem no telão, e tem outras que, que nem se aparecem, só se fala, né? Ainda é válido, deixa que apareça no telão, a pessoa vai ouvir e vai ver, né? Aqui ainda a gente não tem, assim, temos, mas ele é frágil, precisamos de um computador, você que está nos assistindo, deixa de eu se usar, ele é nosso notebook, tem que ser um notebook bom para a gente fazer, esse trabalho, né? Trocar aqui, acho que é legal, imagina, aparecer aqui atrás, com glória, segundo Coríntios, capítulo de número 13, vá lá comigo, versículo de número 13, segundo Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13, Diz assim, ó, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam por todos vós, amém? O amém é um selo, o amém é como se fosse uma tranca, o ladrão consegue destrancar, né? Uma porta, um portão, um caja de árvore, o ladrão consegue abrir até mesmo o cofre mais fortificado dessa terra, vamos dizer assim, mas olha, tirar da boca de Deus aquilo que ele falou é impossível, quando Deus, ele fala, tá falado, e o Senhor, ele termina, né? Falando com a gente nessa noite, ele promete, olha o versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja por todos vós, amém? O amém é assim seja, tem concordância com a palavra, Deus está falando através da palavra, a palavra é a boca de Deus, amém? Amém também significa assim seja, ou seja, estou contigo Deus, concordo com o Senhor, eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite, em sua opinião, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, antes de Jesus, queridos, ele ser crucificado, antes de Jesus ressuscitar, e subir novamente aos céus, ele disse aos seus discípulos, que enviaria outro Consolador, como nós lemos agora há pouco, o Espírito da Verdade, que habitaria nos discípulos, João, capítulo de número 14, fala novamente comigo no livro de João, João, capítulo de número 14, versículo de número 16, e 17, diz que o Espírito Santo é o outro Consolador prometido por Jesus, todos acharam? Aleluia, diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 16, João, 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, repita comigo o Espírito da Verdade, que o mundo não pode, recebeu, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós, amém? Então, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus, ele não vivia nesta terra, no Velho Testamento, na antiga aliança, ele não estava aqui, mas ele veio a agir 100% nesta terra, se manifestar, quando Jesus, ele sobe para o Pai, e ele é chamado na palavra, de um Consolador, prometido por Jesus, amém? e além dele nos ajudar, e consolar, ele também nos guia, aonde você precisa ir, o que você precisa fazer, ah meu Deus, e agora, como que eu faço, da onde vai vir a solução, a Bíblia deixa claro, que ele também, é o nosso, guia, então, todas as vezes, que você estiver em dúvida, converse com o Espírito Santo, ele vai te dar, a direção, a direção, a qual você precisa, tomar, amém? O Espírito Santo, ele consola, nos momentos de dor, de tristeza, de angústia, a pessoa perdeu alguém, quantas pessoas, deixaram de viver hoje, na face da terra, aí o Espírito Santo, está lá, consolando, tranquilizando o coração, aquela dor pesada, vai-se embora, e por causa do Espírito, tem saudade, tem gente que costuma dizer, só fica a saudade, não tem, não é verdade, não é verdade, só quem já perdeu alguém, sabe o que eu estou falando, mas, o que seria do homem, se não fosse o Espírito Santo? para trazer, essa consolação, é fácil mesmo, muitas pessoas, tiram a própria vida, muitas pessoas, vivem na depressão, na amargura, e o Espírito Santo, não deixa isso chegar, e se chega, ele nos ajuda, nos auxilia, a gente, se nós quisermos, a tristeza, tem que deixar, o nosso coração, a depressão, tem que deixar, a nossa vida, amém, Deus nos consola, e ele faz mais, ele também, nos ajuda, a lembrarmos, da palavra de Deus, não foi isso, que Jesus falou, para os discípulos, então, seja, tudo que os discípulos, fizeram, depois da morte, e a inserção de Cristo, foi movido, pelo Espírito Santo, de Deus, João 14, versículo número 26, diz assim, João 14, versículo 26, mas aquele, consolador, o Espírito Santo, que o Pai, enviará o meu nome, vos ensinará, todas as coisas, vos fará, fará lembrar, de tudo, o quanto vos tem dito, amém, então, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é nosso guia, ele traz para nós, lembrança, João 16, João, capítulo de número 16, versículo de número 13, João 16, versículo de número 13, ele diz, mas quando vier aquele, o Espírito Santo da verdade, ele guiará, ele guiará em toda a verdade, porque não, falará em si mesmo, mas dirá tudo, o que estiver ouvido, ele anunciará, o que há de, vir, então, tudo que você precisa saber, ouvindo pelo Espírito Santo, você vai ter, informação, ele nos ajuda também, nas nossas fraquezas, fraquezas, ah, não está fácil não, eu sei ter a perda, de uma pessoa, que a gente ama, mas não é só isso, tanto das coisas, nos quais fracos, não é verdade, tem épocas, que às vezes, é tanto problema, que aparece, que a gente sente, às vezes, pequenininho, frágil, e aí o Espírito Santo Deus, ele está lá pronto, para nos ajudar, em nossas fraquezas, talvez você esteja sentindo fraco, nesta noite, quem promove, às vezes, dentro de nós, vou dar alguns exemplos, uma enfermidade, por exemplo, a pessoa está lá, vivendo uma vida normal, de repente, já descobre, que ela está, com alguma enfermidade, e aquilo apala, muitas das vezes, enfraquece, é, o que também, enfraquece o ser humano, é o pecado, é o erro, é a falha, aí o Senhor, e o Espírito Santo, nos ajuda, a nos fortalecer, mostrando para a gente, nosso erro, para a gente, se converter, é, está dando, tipo, desconvertido, não, ele tem que se converter, ele fala, é, mostra seu erro, sua falha, seu pecado, o intuito de você, querer mudança, ele não vai te obrigar a mudar, mas se você mudar, vai ser tão bom para você, então, o Espírito Santo, ele nos ajuda também, nas nossas fraquezas, romanos, vai comigo, no livro de romanos, o duplo diabo, não quer que você, receba esta palavra, o diabo, ele quer se destruir, ele veio para matar, roubar, isso você já sabe, né, mas Jesus veio para dar vida, e vida é bom, então, receba vida, na prática, da palavra de Deus, romanos, capítulo de número 8, romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26, o que que eu vim fazer aqui, hoje, ficar ouvindo esse barributo, falando no meu ouvido, coisas que eu mesmo poderia, examinar em casa, sabe, você faria isso mesmo, né, romanos 8, versículo de número 26, eu acho que fica mais difícil, senão o Senhor não ia estabelecer, seus pastores, seus ministros, diz assim a palavra do Senhor, romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26, quem está aqui comigo, dá glória a Deus, diz assim, ó, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda o que? Evita as nossas fraquezas, porque não sabemos, o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com os deus, e a vis, ó, é tão bonito, esse versículo, eu sinto dentro de mim um negocinho gostoso agora, misturado com emoção, com vontade de chorar, olha que palavra forte, aí eu lembro daquela canção do Espírito Santo, se morre em você, até com os gemidos, inespremíveis, é forte aprender isso? você que está em casa nesta hora, você que está no seu trabalho nesta hora, seja onde quer que você estiver, você consegue compreender que a doce presença do Espírito Santo, dá para nós uma direção? Amém! Vamos compartilhar? Compartilha daí esse ponto. Então nós precisamos, queridos, valorizarmos o Espírito Santo, valorizarmos a pessoa de Jesus, valorizarmos o nosso Deus, Amém! Se você está triste, apuxado, depressivo, amargurado nesta hora, ou pode ser que eu esteja tudo bem, e essa palavra sim vai para você amanhã, não se esqueça, você pode bater um papo com um amigo, ah, eu vou ligar para o meu amigo, ligar para o Felipe, Felipe, não estou legal, cara, olha que eu vim, pode, mas poxa, liga para o Espírito Santo também, ah, eu vou ligar para o meu amigo Simon, pastor Simon, que legal, massa, mas, liga para o Espírito Santo de Deus também, amém? Eu posso até falhar com você, mas o Espírito Santo de Deus não vai falhar, então conversa com o Espírito Santo, abra o seu coração, demonstre amor por ele, tenha consideração por ele, valorize ele, você tem que me amar, irmãos, eu tenho que amar vocês, vamos praticar esse amor pelos outros, e vamos ser práticos, e vamos praticar também, esse amor pelo Espírito Santo, de Deus, amém? Então você que está aí nessa hora, talvez está bem angustiado, eu tenho esquecido, você está tendo nessa hora uma direção, aproveite para conversar com o Espírito Santo, pegue para que ele venha te capacitar, para você fazer a vontade de Deus, o que Deus quer para mim, olha, se a Espírito Santo você vai ler, releia essa Bíblia, não vai entender nada de nada, é por isso que a gente encontra vários teólogos, ímpios, hoje em dia, porque estão ligados somente na letra, a Bíblia fala que quem convence, o pecado e a morte é o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que a letra mata, nada mais o Espírito que vivifica, é por isso que você encontra, infelizmente, muitas pessoas que estão estudando teologia, se afastando, porque às vezes fica só na letra, e é triste, se na teologia não fica ligado somente na Bíblia, estudam outras religiões também, e sem Espírito Santo, a pessoa acaba não santo, então nós temos que ficar ligados na palavra, pedimos ao Senhor e Espírito Santo, auxílio para fazermos aquilo que Deus quer que nós possamos fazer, não fique somente na letra, ore, examine as escrituras, examine as escrituras, e ore, amém? 1 Coríntios capítulo de número 12, palavra de hoje, tem muitas mensagens, da Bíblia, não sei se a gente vai conseguir, ir até o final com essas mensagens, mas a intenção é que você, que tenha o principal, desta mensagem, deste culto, de que você tem que ser amigo do Espírito Santo, amém? 1 Coríntios capítulo de número 12, no versículo de número 1, pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, ele ouviu o seu glória a Deus, amém? E ao mesmo tempo ele ouviu também, aquilo que é pedido do seu coração, ele ouviu o seu sofrer, ele te ajuda, a caminhar, diz assim no versículo de número 1, 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, não quero irmãos que sejam ignorantes, vós bem sabês, que eras gentis, levar-nos aos ídolos mundos, conforme eras guiados, versículo 3, portanto vos quero fazer compreender, que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus, diz, Jesus é anátema, e ninguém, que dizer que Jesus é o Senhor, se não, pelo Espírito Santo, até nem mochando, as vezes o pessoal fala, Jesus é o Senhor nem mochando, mas ela fala pelo Espírito Santo de Deus, agora que a vida está falando, versículo 4, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, são vários dons, olha para cá, são vários dons, mas o Espírito que age, é o Espírito Santo de Deus, é o mesmo, vai lá, versículo 5, e na diversidade de ministérios, mas o Senhor também é o mesmo, e a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos, versículo 7, mas a manifestação do Espírito Santo, é dada a cada um, para o que for útil, versículo 8, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons, de cura, e a outro, a operação, de maravilhas, e a outros, a profecia, e a outros, o dom, de decidir o Espírito, os Espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas, versículo 11, mas só, mas um só, é o mesmo Espírito, opera todas, vamos repetir aqui, mas um só, e o mesmo Espírito, opera todas, essas coisas, repartido, particularmente, a cada um, como quer, em especial, quero frisar com vocês, o que diz a palavra, ó, Espírito, Espírito, a palavra, é a ciência, ó, Espírito Santo, de cada um, deixa eu ver, aonde que eu peguei aqui, Aleluia, Amém, a verdade é essa mesmo, que se você quer, ele vai te dar, nem fugiu, que eu ia dizer aqui, mas a verdade é essa, é a palavra, você pode ter, esse movimento, Espírito Santo, na tua vida, tem pessoas, que se contentam, com a salvação, quando na verdade, Deus quer fazer, muito, 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 enquanto não chega a ela, Amém, aquele grande dia, que a igreja, foi arrebatada, levada aos céus, como Jesus já disse, no texto anterior, legal, mas quando você estiver, nessa terra, você pode ter, Espírito Santo, em sua vida, e mais do que isso, você pode ser cheio, do Espírito Santo, você pode ser cheia, do Espírito Santo de Deus, Amém, então a cada um, ele dá, o Espírito, né, dá os seus dons, ele morre, por intermédio de cada um, busca no Senhor, um dom, Amém, ah, eu vou à igreja, todos os cultos, e eu sempre fiquei na sua, Deus quer te usar, a onda do momento, da igreja, que o Espírito Santo, sempre é a língua estranha, mas não é só a língua estranha, tem tantos outros dons, que Deus pode derramar, sobre a tua vida, Amém, o dom da cura, por exemplo, hoje, a gente não vê muito, o manifesto, busca por isso, busca por esse dom, Amém, o Espírito Santo, ele está aqui, nessa noite, você sabia? só depende da gente, queridos, eu lembro do dia, que eu comecei a falar, novas línguas, já estou citando aqui, as vezes, as vezes, diversidades, do espirituário, e eu comecei a falar línguas, no índice espiritual, minha mãe começou a falar línguas, dentro de casa, então, em todo lugar, onde precisa Deus está, basta você abrir o seu coração, Amém, você pode dar glória a Deus, nessa noite, para o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, para fazermos a vontade, de Deus, e nós vemos aqui, nós vemos assim, que é impossível, ser um verdadeiro cristão, sem ter plena comunhão, com o Espírito Santo de Deus, não, ah, eu sou o céu de Deus, mas você não tem comunhão, ou seja, você não anda de braços, dados, com o Espírito Santo de Deus, fica difícil, ser um verdadeiro cristão, você precisa ter plena comunhão, com o Espírito Santo de Deus, para ser um verdadeiro cristão, nessa noite, nós vamos compreender mais, não sei, se eu vou conseguir trazer tudo, aquilo que eu preparei, para o culto, desta noite, vai falar comigo em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 2, quem está vindo, dá glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, 1 Pedro, está lá perto, 1 João, aleluia, de 2 Pedro, ajudou, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 2, isso, você precisa ser amigo do Espírito Santo, nós precisamos desejar, pela comunhão do Espírito Santo, amém? Diz assim, eu desejai, averguosamente, como meninos, novamente nascidos, leite racional, não vos falsificando, para que, por ele, vá descrescendo, amém, queridos? Então, nós temos que desejar, o que? Aventualmente, é como se fosse uma criança, não é? Que deseja o leite, precisa do leite, para crescer, porque sim, nós precisamos, do Espírito Santo, de Deus, me dá mãe, mamadeira mamãe, ué, 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 chora o neném, não é? Deveria ser assim, seu Deus, me dê mais do teu Espírito, me dê mais do teu Espírito Santo, eu quero mais do teu Espírito Santo, nossa, bom assim, a gente está falando dele, não tem como ele não se manifestar, de uma forma poderosa, lembra da praça, a gente cantando, rapaz, de praia de chuva, Espírito, Espírito, que desce como fogo, em forma em preta e costes, e enche a vida de novo, gente, você não tem ideia de que chuva, mas também estava todo mundo cheio do Espírito Santo de Deus, todo mundo embriagado do Espírito Santo de Deus, e quanto mais a gente está cheio, mais a gente quer, e acaba que outras pessoas que passam perto da gente, acabam recebendo poder também, eu lembro de pessoas que chegaram lá do nada, especial nesse dia que choveu muito, elas também queriam pelo Senhor, elas queriam pelo Espírito Santo, e eu lembro, estava lá, que tempo feio, aquela praça meio que deserta, ninguém na rua, a gente já viu desenhar das águas, quando chove muito forte, desenha o chão, se olha para a terra, você vê que ela fica toda desenhada, ela esculpida, e estava assim aquela praça, gente do céu, e a gente estava lá, começamos o culto, e o movimento de Deus estava tão grande, que chegou uma hora, meu irmão, que não veio do nada a chuva, e cadê que alguém saia de lá? Nada, estava cheio do poder, todo mundo que vai daquela chuva, e eu me lembro, de abro os olhos, a Bíblia Maravilha, e eu orar, e como ministro, eu tenho que ser vigilante, todo ministro tem que ser vigilante, eu abri os meus olhos, fez conta, e nessa hora abri os meus olhos, e eu pude ver, saia fumaça, meu glória, procuro de barra, de barra daquela chuva, vai sair, fumaça, Jesus, você que usasse isso, saia fumaça, do corpo das pessoas, está todo mundo com fogo, puro, ninguém queria sair de lá, e a chuva não atrapalhava, pelo contrato, ela mostrava para nós, mais ainda, que o Espírito Santo de Deus estava ali, porque ela não deixava a gente sair dali, e a gente bate a chuva, Deus usou, Deus agiu, foi muito profundo, amém? Então, repita comigo esse versículo, esse versículo 2, repita, desejai, apegrosamente, como menino, novinho, fala, nascido, o leite racional, e não falsificado, fala que por ele, vá descrescendo, amém? racional, não vou dizer que é louco, não, eu não estava lá, e eu penso só como louco, nós estávamos, em gataço, racionais, mas mesmo assim sentindo, o sobrenatural, de Deus, nós estamos nessa lei, sobre o Espírito Santo de Deus, e ele está aqui, neste lugar, tenha certeza, o Senhor disse, se elas querem duas ou três pessoas, ou mais, em gregos, ligados com ele, ele está aqui, presente, então ele está aqui, nesta noite, você pode glorificar a Deus, nesta noite, você pode dizer aleluia, o Espírito Santo, queridos, não se manifesta, na vida de quem, não deseja, isso é muito sério, isso é muito sério, se você não desejar, pelo Espírito Santo, ele não vai manifestar em você, já vejo as pessoas, debochando, em língua estranha, e começa a querer pintar, e debochar, já vejo as pessoas, debochando, isso é sério, está debochando, é no Espírito Santo de Deus, não é na pessoa, que está falando não, quando que ela vai falar em línguas? Nunca, ela não acredita no Espírito Santo de Deus, quando vai pelos dons? Nunca, porque não acredita no Espírito Santo de Deus, então para que você, possa manifestar, manifestar o Espírito Santo de Deus na sua vida, você precisa acreditar, e outra, desejar, porque o diabo, crê, mas não manifesta o Espírito Santo de Deus, não é nele, não, porque ele não desejou, quando ele estava no céu com o Lúcio, o que ele desejou, é ser maior que Deus, ai do ser humano sem Deus, é um nada, é um paga-pau para o diabo, então você precisa desejar o Espírito Santo, por isso mesmo, desejo que temos, pela palavra de Deus, temos que ter, também pela comunhão com o Espírito Santo, eu quero descentivar, susto, eu quero descentivar meu irmão, eu quero descentivar a minha irmã, a você querer ser mais de Deus na sua vida, a querer mais do Espírito Santo, quem irá mais do Espírito Santo, deseja mais de Deus a sua vida, ele é maravilhoso, o Espírito Santo nos é dado para dirigir a nossa vida à vontade de Deus, ele nos fortalece, repita comigo, o Espírito Santo, nos fortalece, não pode deixar que ele fica tão bom, encarregado, coloca lá no carregador, deixa, amém, você pode falar assim, me fortaleça o Espírito Santo, então nós temos que conversar com o Espírito Santo, o Espírito Santo, eu pedi que o Senhor me fortalecesse, e a igreja repetiu que também, quer que o Senhor me fortalecesse, a eles, então o Espírito Santo nos fortaleça nesta noite, é o pedido do nosso coração, nos fortaleça, Espírito Santo de Deus, nos capacita Espírito Santo de Deus para isso, nós precisamos desejar verdadeiramente, passearmos com o Espírito Santo, abraçarmos o Espírito Santo, termos comunhão com o Espírito Santo, e a comunhão com o Espírito Santo é acima de tudo, dessa terra, você precisa desejar, ter profunda comunhão com Ele, porque você tendo profunda comunhão com o Espírito Santo de Deus, você tem profunda comunhão com Deus, amém, e eu quero fazer para você nesta noite uma pergunta, você que está me assistindo nesta hora do outro lado, pela internet, você que se encontra aqui dentro da casa do Senhor, a sua opinião, como nós precisamos fazer, o que nós devemos fazer, para desenvolvermos um relacionamento com o Espírito Santo, é uma pergunta que eu faço, penso, o que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer para termos comunhão com o Espírito Santo, eu sei o que você pensou, eu também penso, e nós somos seres pensantes, mas vamos ver o que a palavra de Deus diz, Lucas, capítulo de número 11, faz sentido, Lucas, capítulo de número 11, se o Felipe falou que não é tiro, está bom, porque ele entende tiro, come muito feijão, dá mais de sábado, estou brincando, é do exército, lá ele mexe com bombinha, bombinha nada é morteiro, míssil, atos, capítulo de número 2, perdão, Lucas, capítulo de número 11, muito obrigado, o atos é para depois, Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 10, nós vamos ler até o versículo 13, que achou da glória de Deus, diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 10, Lucas, capítulo 10, Lucas, capítulo 11, versículo de número 10, está ligado? Aleluia, Senhor, Aleluia, porque qualquer que pede, recebe, a quem busca, acha, e a quem bate, abra-se-á, e qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, está certinho, lhe dará uma pedra, ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará o peixe, uma serpente, versículo de número 12, ou também, se lhe pedir um ovo, e lhe dará o escorpião, olha que forte, versículo 13, pois se vós, sendo mal, sabéis dar coisas boas, aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai, celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedirem, olha que profundo, muito profundo, não é? Então, como nós devemos pedir, como nós devemos buscar, a comunhão do Espírito Santo, fala, pedindo ao Pai, peça a Deus, me dê mais o Espírito Santo, Senhor Deus, eu quero ter mais ação do Espírito Santo, em minha vida, atos, capítulo de número 2, louvado seja a Deus, glória a Deus, minha irmã, atos, capítulo de número 2, versículo 38, e versículo 39, amém? atos, capítulo de número 2, versículos 38 e 39, porque a promessa vos dizia respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor chama, e com muitas outras palavras, isso testifica, e eu se exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia, agregaram-se quase, três mil pessoas, amém? Aleluia, glória a Deus, você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, Jesus. Eu acho que está certinho, está certinho, é, né? Estou vendo aqui, foi lá, não fui longe, eu errei, pulei aqui, é o versículo 38 e 39, e disse-lhe Pila, remelei-vos, e cada um de vós, e de batizados, no nome de Jesus Cristo, para ver não os pecados, e se fez o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz, respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Deus, chama, amém, Jesus, é o dom do Espírito Santo, mas não fugiu não, é o que a gente tem que fazer, senão não está ali na palavra de Deus, então queridos, não basta apenas desejar, ter comunhão com o Espírito Santo, ah, eu quero ter comunhão com o Espírito Santo, nós aprendemos como faz, mas não é só ter comunhão com o Espírito Santo, você tem que desejar, o texto do livro nos ensina, que temos que pedir, buscar, bater, e se diga que, além do desejo, tem que ter também, perseverança, quando eu falo esse nome, dói o coração, versículo 13, do capítulo 11, de Lucas, ele termina dizendo, que um Pai Celestial, repita comigo, dará ao Espírito Santo, aqueles que pedirem, amém, buscarem, e eu faço essa pergunta para você, nessa noite, você já fez um propósito, de pedir, buscar, bater, até assistir o Espírito Santo, é o que eu disse, eu estava lá na gente espiritual, e eu chamava, tanto pelo Espírito Santo de Deus, e se manifestou, o Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida, mas você já fez isso, nós estamos numa igreja, na hora do culto, do louvor, muitas pessoas, perdem, tempo, desperdiçam o tempo, isso não acontece, só aqui no caverna não, amém, em outras igrejas também, por qual eu já passei, na hora do louvor, as pessoas ficam olhando, para quem está cantando, assim, olhando, para quem está tocando instrumentos, assim, perdendo tempo, a Bíblia fala, que Deus tem uma casa, nessa terra, e ela se chama, adoração, louvor, na hora do louvor, em vez de você, ficar olhando, o cara que toca, o que canta, ficar corrigindo notas, aí ele errou, ela errou, não faz isso, não, conversa com o Espírito Santo, adore ao Senhor, como Deus se manifesta, na hora da adoração, gente, na palavra, ele exorta a gente, ele ensina a gente, mas na hora do louvor, é diferente, a atmosfera, é outra, então, agora, o Senhor em Espírito, em verdade, é o que a Bíblia diz, ou seja, seja aberto, no Espírito Santo de Deus, não mais que dá, para o Espírito Santo de Deus, agir na tua vida, não, ah, só, daqui a um ano, quando eu for, no mentiro espiritual, um ajudamento, eu, qualquer, não, o Espírito Santo de Deus, ele quer se manifestar, na tua vida hoje, amanhã também, aqui na caverna do Roque, aonde que é que você estiver, é duro, é triste, é doloroso, para quem consegue entender, o Espírito Santo de Deus, vê outras pessoas, que não entendem, e eu não estou aqui, tirando onda não, porque eu ganho o que com isso, estou perguntando, eu estou tirando onda, eu tenho Espírito Santo da minha vida, eu entendo que as pessoas, que não tem, vão perder tempo, não, eu estou falando com tristeza, no meu coração, você está na casa do Senhor, glória a Deus, não tem que sair de mecânico, irmãos, deixa sair da de dentro, faça isso em espírito, aleluia, glória a Deus, você está na casa de Deus, deixa de se usar, salvação, que coisa mais bela, glória a Deus, nós vamos ser salmos, Jesus vai levantar, se Deus, mas queira mais sofrer, as coisas que Deus quer para você, queira falar em línguas, queira interpretá-las, queira ter o dom de curar, de profetizar, e damos os outros, mas para isso, você não pode andar de qualquer maneira, você precisa ter disposição, nós precisamos estarmos dispostos a obedecer, a Deus, a obedecer ao Espírito Santo, é o que diz em Atos, fala comigo, capítulo de número 5, uma pessoa ímpia, não tem prazer de ouvir uma mensagem dessa, porque o Espírito Santo, para ela, é a mesma coisa que nada, e aí eu entendo, Deus tem a misericórdia, mas o triste é olhar para um servo de Deus, uma serva de Deus, que não tem prazer em ouvir uma palavra dessa, ato 5, versículo 32, versículo 32, glória a Deus, diz assim a santa palavra de Deus, e nós somos testemunhas, acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles, que lhe obedecem, obedece a Deus, obedecer, e as crianças da frente do colégio, quando começam a querer ler, na igreja é obedecer, aprendam a obedecer, a Bíblia fala que Deus quer obediência, e não sacrifício, eu já disse outras vezes, é tão fácil, vem aqui na frente, trazer o dízimo do mês, você é servo de Deus, você é servo de Deus, você sabe, que não podemos deixar de dizimar, é tão fácil nem aqui, aprender a ser uma oferta, ainda que seja até grande, fala assim, grande, é fácil, eu sei que para muita gente, não é, porque ele consegue às vezes dizimar, não consegue ofertar, o povo, a Bíblia fala que se a gente, for fiel a Deus com o povo, pelo mais eu não vou entrar, mas a verdade é que, tem gente que até consegue trazer, é muito e oferta, os empresários americanos, sabe o que eles fazem, não vão à igreja não, vou dizer todos, mas a grande maioria, não são cristãos, mas a esposa é, sabe o que eles fazem, toma aqui, eu levo lá, o meu dízimo para a igreja, para a minha sua igreja, no Brasil, eu já conheci pessoas que fazem isso também, que nem são empresários, até acredito em Deus, não está vivendo 100% do Deus, mas, acredito em que Deus, vai multiplicar, multiplicar, e Deus faz isso, Deus protegeu, eles, e muitos já protegendo, a nação muito rica, os Estados Unidos, mas, eu apenas, sabendo que, muita gente que faz isso, não está vivendo com Deus, não vai subir naquele dia, ou a verdade, mas não garante a salvação, mas é tão bom, a gente obedecer a Deus, amém, eu não quero sofrer, você não quer sofrer, para não sofrer, nós temos que, obedecemos, a Deus, o Espírito Santo de Deus, só é dado, aquele que, obedece ao Senhor, não é que nós lemos, agora pouco, que nós temos que pedir a Deus, e Ele nos dará, o Espírito Santo, primeiro, terça-lhe licenças, ótimo, nome para filho, tá, terça-lhe licenças, vem cá, meu filho, não é, hein, José, terça-lhe licenças, vem cá, meu filho, acho que o Jerusalém não gostou não, o nome não, difícil, não é, o Josuel também não, ai Jesus, que achou da glória a Deus, 1ª Tessalão de Censos, capítulo de número 5, 1ª Tessalão de Censos, capítulo de número 5, versículo de número 19, quem achou da glória a Deus, dê para a gente, voz alta, Felipe, repita mais uma vez, não, 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 esgazes o Espírito, significa, para você não deixar o Espírito Santo, apagar em você, não deixe a chama do Espírito Santo, apagar em sua vida, em 1ª Tessalão de Censos 5, versículo 19, diz, que é possível apagar a chama, do Espírito Santo, em nossa vida, não deixe isso acontecer, olha irmãos, triste, quantas pessoas que eu conheci, que eram cheias do Espírito Santo, e deixaram a chama apagar, quantas pessoas que vão mesmo, até a igreja, mas já não sente, vai porque já virou um costume, uma rotina, tem muitos até que sabem, que já não tem mais a presença doce, do Espírito Santo, mas diz assim, eu vou para a casa do Senhor, porque é lá, é que eu vou conseguir retornar, com a presença do Espírito Santo, e assim tem que ser, não pode fazer com a dona e Eva, não, pecaram, fugiram, pecou, ouve para Deus, ah, não estou com a vida, muito ser de centro não, tem gente que fala assim, para que ficar na igreja de qualquer maneira, para ficar de qualquer maneira, melhor estar no mundo, não, não é melhor estar no mundo, para ficar de qualquer maneira, melhor estar na igreja, porque no mundo, não tem Espírito Santo, para convencer do erro, da falta do pecado, não, não tem palavra, não tem alguém, que vai te corrigir, e amor, então, está mais ou menos, tem que estar na igreja, porque lá, vai Deus agir, vai ver as pessoas, no mundo, você não vai orar, mas dentro da igreja, provavelmente você vai orar, tem gente que faz tudo errado, a semana inteira, mas quando dá sábado, sete e meia da noite, até as nove e meia, e faz o certo, pena que sai da igreja, faz tudo errado, não, mas pelo menos, é melhor fazer, duas horas e meia, certo, do que não fazer, não estou justificando, para você falhar, errar, viver a vida toda errada, lá fora, e dentro da igreja, ser um santinho, não, mas já é alguma coisa, vai de uma hora, água mole, pedra dura, bate até que for, vai de uma hora, o coração da pessoa, é transformado, vai de uma hora, ela consegue, ser sincera, diante de Deus, se abrir verdadeiramente, para o Senhor, e o Espírito Santo Deus, age na vida dela, amém? Pensa nisso, queridos, pense, o Espírito Santo, é nos dado, para dirigir nossa vida, e para fazer, a vontade de Deus, se resistirmos, a vontade de Deus, resistirmos, a direção, do Espírito Santo, e se resistirmos, a sua direção, ele se retirar, de nossa vida, ele vai embora, e isso é algo, muito sério, e é assim, que nós, conseguimos, apagarmos, a presença, do Espírito Santo, de Deus, em nossa vida, se realmente, se realmente, queremos, uma profunda, comunhão, com o Espírito Santo, nós precisamos, estarmos, dispostos, a obedecer, pergunta, quais atitudes, nós devemos ter, em nossa vida, para sermos, obedientes, ao Espírito Santo, de Deus, nós estamos aqui, nessa noite, para aprendermos, da palavra, coloque, sobre os seus pés, se possível, você que está em casa, se liga, no que eu vou dizer, da palavra, para você, eu vou citar, para você, o que diz, o versículo, de número 8, capítulo, de número 8, de Romanos, Romanos, capítulo 8, versículo, de número 9, a Bíblia, nos ensina, em Romanos, capítulo, de número 8, versículo, de número 9, diz assim, Vós, porém, não estáis na carne, mas, no Espírito, se é de o Espírito, de Deus, há mim, dentre vós, mas, se alguém, não tem o Espírito, de Cristo, esse tal, não é, dele, ou seja, essa pessoa, não é de Deus, que nessa noite, queridos, possamos pedir, para que Deus, coloque em nosso coração, um profundo desejo, pela comunhão, com o Espírito Santo, de Deus, eu quero incentivar, a você, a fechar seus olhos, a curvar a sua cabeça, busque pelo Espírito Santo, peça a Deus, a comunhão, com o Espírito Santo, esteja, meu irmão, minha irmã, expostos, a obedecer, amém, Senhor, meu Deus, amado Pai, retira dos nossos ouvintes, meu Pai, todo impedimento, retira dos nossos olhos, todo impedimento, tudo aquilo, meu Pai, que veio nos impedir, de ouvir e de ver, a manifestação, do Espírito Santo, de Deus, perdão, Senhor, pelos nossos atos erróneos, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, perdoa-nos, ó Senhor, Deus amável, nós pedimos, o Teu Espírito Santo, que Ele, que Ele venha se manifestar, cada vez mais, em nós, e através, de nós, Senhor, visita, meu Pai, os Teus filhos e filhas, aqui nesta noite, que eles possam ver, muito mais, do que o céu, mas, ter uma vida, cheia, do Espírito Santo, enquanto vive nesta terra, cheia, transbordante, em o nome, de Jesus, amém, 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 você pode louvar o Senhor Jesus, com as suas palmas, aleluia, você pode se acertar, glória a Deus, eu pensei, que eu não ia conseguir, atrasar um pouquinho, o culto hoje, 21 horas, mais 26 minutos, ainda não deu, nove e meia, mas, daqui a pouquinho, a gente vai sair, ter um pouquinho de paciência, mas, vamos sair aqui, cheios, da presença, do Senhor, nosso Deus, quero dar uma oportunidade, a irmã Jasmina, para pedir uma oportunidade, louvado seja Deus, vamos ouvi-la, amém, amém, obrigada, paz do Senhor, igreja, toda a minha família, paz do Senhor, vocês estão vendo, que bom, graças a Deus, aleluia, queria dar um testemunho, aqui, para a honra e glória do Senhor, que é tudo que a gente faz, eu aprendi muito aqui, que tudo que a gente faz, tem que ser para a honra e glória, tem que ser por amor, e como o Jonathan, vai chegar um pouco atrasado, porque ele está saindo do trabalho, para a honra e glória do Senhor, ele é fiel, é muito fiel, e me emociono muito, em falar isso, porque, eu conheci o Jonathan, criança, conheci ele muito, adolescente, menino, e aí, a gente cresceu, muito junto, e agora, a gente está tendo a oportunidade, de dar mais um passo, na direção do futuro, que Deus quer para a gente, eu tenho confiança, que o Senhor Deus, ele tem uns planos, que a gente não entende, a pandemia, tudo, são planos, que a gente não entende, os nossos problemas, são planos, que a gente não entende, nosso amanhã, são planos, que a gente não entende, então, a gente precisa, pôr em prática, tudo que o Simon, falou de verdade, que é, deixar o Espírito Santo, cuidar dos nossos corações, que a palavra de Deus, ela fala, para a gente, tomar cuidado, para não deixar, as ansiedades da vida, entrar no nosso coração, e aí, com isso, a gente consegue viver, numa plenitude, confiando na palavra de Deus, confiando no que o Espírito Santo, fala no nosso coração, e eu vou me emocionar muito, dando esse testemunho, porque foi uma benção, todo mundo aqui sabe, que ele tem pesquisado muito, ele procurou muito, ele precisou muito desse trabalho, e mesmo que seja um trabalho, que exija dele, um esforço maior, porque é atendimento ao público, a gente entende, e crescer é isso mesmo, é passar por processos, e todo mundo aqui, eu acredito, todo mundo já sofreu muito, na vida, para crescer, e é isso mesmo, como a palavra de Sarah, estava falando, a palavra de Deus, quando ela é pregada, e às vezes, ela machuca, ela deixa a gente assustado, ela fala, nossa, mas isso realmente parece, uma coisa que está, mexendo com o meu eu, está indo contra, tudo que eu acredito, mas, mesmo assim, está de acordo com a palavra do Senhor, isso se chama, se chama exortação, exortação, é quando a palavra de Deus, te corrige em amor, isso é muito bom, muito bonito, e a vida inteira, a gente vai viver nisso, em correção, e aí, como, né, me inspirou muito, falar sobre esse texto, é muito, John, eu quero orar com vocês, neste momento, eu quero dedicar um momento, de oração, muito bonito, se vocês puderem se colocar de pé, vou ficar muito feliz, para a gente orar, não apenas para agradecer, mas para pedir, que o Espírito Santo de Deus, venha nos ajudar, a mover as nossas almas, em função da vontade, meu Senhor, eu quero que vocês, fechem os olhos, de coração, eu quero que vocês, guardem a palavra de Deus, no coração de vocês, para que vocês, não venham, pecar contra Ele, mais, no nome de Jesus, não abra os seus olhos, não abra os seus olhos, se caso, você quiser, ver o Espírito Santo, porque a palavra de Deus, fala que a gente, anda por fé, e não por vista, então você não precisa, meu olho, você não precisa ver, você precisa crer, você precisa ter fé, de que Ele age nos seus dias, por mais que você, não veja a mudança a Deus, Ele age no invisível, Ele age, a gente não vê, Ele age, Ele se move, a gente não vê, mas os dias passam, e as coisas vão mudando, no tempo do Senhor, então mesmo que a sua bênção demore, a chegada é glória, porque vai demorar, mas vai demorar, ore comigo, pelas suas famílias, pelo seu nome, Jesus Cristo, pedimos a Ti, Pai, e levamos a Ti, a nossa alma, Deus, para colocar em Ti, todas as nossas preocupações, todas as nossas vidas, todos os nossos planos, oram a Ti, para que o medo do coração, do ser humano, seja retirado, em nome de Jesus Cristo, e que a fé em Ti, que o Teu Espírito Santo, que o amor que você tem por nós, possa preencher, qualquer tipo de lacuna, em nome de Jesus Cristo, qualquer tipo de brecha, que a pessoa que vem aqui, nesta noite, Pai, com espaço de medo no coração, eu peço a Ti, que o Teu Espírito Santo, venha a lembrar, de que a Sua palavra, diz, não tenha medo, eu estou contigo, vou estar contigo, não vim para te deixar órfão, eu voltarei para vós, eu confio em Ti, que independente de para onde eu vá, o Seu amor vai me achar, a Sua palavra diz que nada, nem o amanhã, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, vão me separar do Seu amor, eu creio, e eu peço a Ti, que as pessoas que estão aqui, sintam, e entendam, que o amanhã é a Ti, Deus, que o amanhã é Seu, que o amanhã está nas Tuas mãos, e que mesmo que eu tenha medo, mesmo que o meu irmão tenha medo, que nós possamos nos lembrar a Deus, nós possamos entender, que o tempo do Senhor é diferente do nosso, que nós vivemos em um tempo diferente do Seu, eu peço a Ti, que possa tomar a vida dos meus irmãos, nas Tuas mãos, que você possa nos ensinar a viver, como você realmente quer, ora Ti, meu Senhor, porque em alguns momentos, alguns momentos atrás, eu estava fria, eu estava triste, eu estava desamparada, eu estava achando que essa vida era assim, era preta e branca, mas eu me lembrei, Deus, eu me lembrei de que o Espírito Santo está aqui como consolador, Ele está aqui para consolar os corações, Ele está aqui para nos lembrar, das palavras de Jesus, está aqui para nos lembrar das Suas palavras, Deus, meu mestre maravilhoso, eu te agradeço por mais um dia, na Sua maravilhosa presença, peço a Ti que você possa colocar as Suas marcas em nós, como aquela música que eu gosto muito, canta, Pai, coloque Suas marcas em mim, coloque Suas marcas que o amor fez em você em mim, Deus, eu te peço nesse momento, que essas possam ser as palavras dos meus irmãos e irmãs, que mesmo que o amanhã nos coloque medo, que as Suas marcas de amor possam estar em nós, e que o Seu Espírito Santo possa lembrar os nossos corações, das Suas palavras, das Suas promessas, meu Deus, porque cai a flor, seca a erva, seca a árvore, mas a Sua palavra permanecerá até sempre, Deus, como a Tua palavra diz, tudo irá passar, mas a Sua palavra é permanente nas nossas vidas, é permanente nesse mundo, então revigora os nossos corações com força, para mais uma manhã, para mais um dia do cano, meu Deus, em nome da Sua palavra, em nome de Jesus Cristo, Te pedimos, e Te agradecemos por tudo que temos, Amém, Jesus. Vai de palmas, gente, vai de palmas, Deus é fiel, amém, queridos? Amém. Forte, né? O Diogo até esperou um bom tempo, e quantas vezes orava o Senhor falando sobre isso, e Deus sempre falava sobre esperar, né? A Bíblia fala, esperei, pode se acertar com paciência do Senhor, é isso que nós vamos esperar com? Paciência do Senhor, quem que Ele nos orte para a gente é o Senhor, bem? Então vamos esperar com paciência do Senhor, feche os seus olhos, Senhor meu Deus, amado Pai, depois desse testemunho, de perseverança, de perseverar no Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida do Teu Filho, meu Pai, que só venha fazer na vida dele, Senhor Deus, a sua vontade, lá dentro onde ele está trabalhando, meu Pai, abençoe todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que no momento estão, meu Pai, em busca de uma porta de emprego, meu Pai, não nos deixe desanimar de maneira alguma, dentro daquilo que é objetivo, que é sonho do nosso coração, meu Pai, pois a tua palavra nos ensina que no Teu é certo, as coisas vão, vão acontecer, é isso que a gente nos ensina, por isso o Senhor nos ensina, a esperar com paciência, Tícia, Pai, ajuda-nos, meu Pai, no nosso dia a dia, abençoe o Teu Filho lá, o trabalho dele, abençoe também, o Seu Deus, a Jasmile, breve nós possamos comer o bolo de casamento, em nome de Jesus, Amém, Senhor, Amém? Oramos ao Senhor também, pelas ofertas e pelos dízimos, vamos orar? Senhor, 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 meu Deus, amado Pai, nesta noite, nós queremos ofertar-nos a Tua casa, da mesma forma, dizimar-nos a casa do Senhor, visita-se, meus Teus filhos e filhas, que aqui se encontram, coloca no coração mesmo, meu Pai, esse desejo, de fazer segundo aquilo que é agravo do Senhor, que é desejo do Senhor, em nome de Jesus, Amém. Antes de você trazer a sua oferta, o seu dízimo, você que está na sua casa também, que deseja o que é que está a dizimar, só mandar uma mensagem, deixa falar, pastor, saiba, eu quero abençoar esta obra, que eu vou estar entrando em contato com você, pode fazer a sua oferta, pode trazer também o seu dízimo, ah, mas eu não tenho nada, não fica triste não, ah, mas eu não tenho nada, nada, nem um centavo, você pode vir aqui atrás, que isso, abençoar, tempo ou tempo, Deus vai vir em bênção do seu coração, Amém? Ah, mas eu não coloquei nada aqui dentro, não importa, o que é importante, é o que está dentro de você, Aleluia, louvado seja Deus, Amém? Deus é fiel, Deus é santo, vamos orar ao Senhor, Senhor Deus, amado Pai, está aqui, Senhor Deus, o gasotilasto, e nele, Senhor Deus, ofertas, dízimos, visita os ofertantes desta casa, visita os desimistas desta casa, cumpra, meu Deus, a tua palavra, sobre a vida deles, o Senhor nos ensina as escrituras, a trazermos os dízimos e ofertas, para mantermos a casa do Senhor, mantermos a sua obra nesta terra, Senhor, eu sei que o inimigo tem lutado contra a igreja do Senhor nesta terra, para que ela não cresça, para que não tenha oferta, para que não tenha dízimo, para que a ministra não deslancha, não vá à frente, e a palavra não chegue em outras pessoas, mas ele vai lutar, e vai cair por terra, porque eu quero crescer, porque o Senhor está trabalhando na vida daqueles que ofertam, na vida daqueles que dizimam, e ainda vai ter novidade na igreja do Senhor, que aqueles que não dizimam, e aqueles que não ofertam, vão começar a afetar, vão começar a dizimar, não vão pensar somente em si, mas na obra do Senhor, Pai, a Tua Palavra diz que quando eu entrego o meu dízimo, demoradores, migratores, quadradores, separadores, sem pedidos, viajando na minha vida, é a Tua Palavra que diz, que é melhor dar do que receber, porque quando nós damos, o Senhor nos abençoa financeiramente, Pai, peça em nome de Jesus, não permita, meu Pai, que o povo seja o ídolo deste meu irmão, não permita que o povo seja o ídolo da minha irmã, não permita que o muito também seja o ídolo deste irmão, não permita que o muito seja o ídolo desta irmã, Pai, eu te peço em nome de Jesus, quando as pessoas têm idolatrado o povo que tem, e não dizimem, não ofertam, quando tem muito também não ofertam e não dizimam, repreenda esse nosso meio, Senhor, que nós possamos contribuir com um pouco, com um muito, e que o Senhor possa cumprir a Tua Palavra sobre a vida de cada filho e filha do Senhor, demoradores, migratores, portadores, ceifadores, sejam empreendidos, banidos, proibidos de agir na vida financeira, de cada cinista, que a janela do céu se abra, portas que encaradas sejam, e que as bênçãos do Senhor visita sobre os ofertantes, visita também aqueles que não tiveram para ofertar, mas desejaram, Senhor, lá dentro do coração é de fazer isso, eu te peço em nome de Jesus, a você que está trabalhando, a quem está em busca de uma porta de emprego, a Tua Palavra fala que há tempo para todas as coisas devais dos céus, se o tempo é agora, a glória a Deus se não é, ajude os teus filhos a esperarem com paciência do Senhor, meu Deus, eu te peço a bênçãos que ele está estudando, se preparando para amanhã, a bênçãos que ele tem projetos, sonhos de viver, de trabalhar para si mesmo, eu peço essas coisas ao Senhor, em nome de Jesus a bênçãos, amém? Eu não me canso de acreditar, eu creio que Deus pode usar pessoas, quem sabe amanhã você hoje, hoje você é um desibício, hoje você é um ofertante, e amanhã você vai ser o futuro empresário, que vai falar assim, está aqui a chave do galpão para esta igreja, Deus pode usar pessoas aqui, temos que crer nisso, amém? como Deus pode usar talvez você que está do outro lado nos assistindo, ou alguém que vai assistir um dia em culto aqui, Deus pode fazer essas coisas, há pessoas para abençoar, tanto a caverna do Roque, como a abençoar nossas vidas, e eu não sou louco, se alguém chegar e falar que era abençoar o mistério, eu digo, Deus vem aqui, recebo em nome de Jesus, em nome da caverna do Roque, não é? Ô glória, a gente não tem condição de ter um galpão agora, pode ser que Deus dê condições para a gente ter um galpão maior, certo e o próprio, não é? E se não acontecer um vinho de nós, Deus pode usar pessoas deste mistério, como pessoas lá do outro lado também, para abençoar esta obra, eu acredito demais, eu acredito que do nada, pode aparecer alguém ali com uma lote de dinheiro, para comprar esse galpão inteiro, para caber na do Roque, eu creio, essa é a minha fé, se não é só a fé, eu te respeito, e peço que você respeite também a minha fé, eu creio, Deus pode usar pessoas, ó, ou vontade, a gente comprar isso tudo aqui, quebrar todas as paredes, e fazer um galpão só, e lá em cima, aí é para o tempo que Deus falar no nosso coração, isso aqui, meu irmão, pode ser nosso, vamos crer, amém? Como também pode acontecer na sua vida, querido, pode acontecer na tua vida também, de Deus usar pessoas para ti, abençoar, nunca rejeite uma bênção, é pecado, rejeitarmos bênçãos, vamos fechar os assórios, Senhor Deus, amado Pai, visita cada advertente, visita cada desimista, e cumpra a tua palavra sobre a vida deles, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, amém, eu fiz essa segunda oração, para Deus abençoar, para que você possa crer, ouça e creia, que Deus quer te abençoar, sempre, eu estava em casa, pensando em uma coisa, e eu orei ao Senhor, e eu falei com Deus, se for da tua vontade, eu estava pedindo a Deus uma bênção, aí eu repreendi o mesmo, na oração, orar, sabe conversar com Deus, eu falei, se for da tua vontade, se eu me abençoe com aquilo que eu peço, aí o povo falou, não, é da tua vontade, é da tua vontade, você fazer o bem na vida da gente, e é mesmo, a gente tem que ter essa consciência, que Deus sempre quer fazer o melhor, para os seus filhos, nós falamos sobre isso hoje, filho pede um pão, pai vai lá dar uma serpente, não, não é, não é certo, Deus jamais vai dar uma serpente, um pede um pão, pode ter certeza disso, em nome de Jesus, sabe o que eu peço para vocês, a partir de hoje, se for trazer o dízimo na igreja, vou trazer novamente os envelopes para cá, há um bom tempo eu estou notando, que está sumindo a oferta de dízimo na igreja, então eu vou trazer os envelopes, porque eles são didáticos, o que significa didático, você aprende, quando você lê, ou quando você vê algo, olha o camisa de rock, o roqueiro ele entende, que é legal Jesus, quando ele vê uma camisa de rock, cristã, vai, pô que legal, vai falar de apocalipse para ele, não vai querer ouvir, mas se você pega uma figura apocalíptica, da Bíblia, não é essa camisa, se você pega uma camisa muito loucona, do apocalipse, a pessoa vai querer, saber o que é aquilo, então você vai falar de Jesus para ela, sem, você precisar falar, ela vai te vir para você, falar para ela de Jesus, explicar a camisa, então é didático, vamos ver, está escrito lá, sobre o dízimo, ensinando, que nós temos que trazer os dízimos, as ofertas, então está na Bíblia, às vezes a gente esquece, nosso consciente esquece disso, ah, mas eu não vou mandar para o envelope não, eu vou fazer um pix, pode fazer um pix também, mas no nome de Jesus, queridos, não esquece de mandar um comprovante, para ficar tudo direitinho, tudo organizado, amém, vamos fazer desse jeito, a obra não pode ficar apertada para uma pessoa, não pode, nem para duas, nem para três, ela tem que andar folgada, a igreja tem que andar folgada, tire o seu dízimo, coloca no envelope, ah, não, eu vou mandar para o pix, manda um comprovante, eu não preciso ficar mandando mensagem para vocês fazerem, amém, você que está do outro lado, na internet, às vezes quer descandalizar, tem gente que escandaliza, quando fala pix, né, aqui a gente não tem a maquininha não, mas tem igreja, tem a maquininha, tem muita gente que escandaliza, a gente é dinheiro do mesmo jeito, ah, mas no Velho Testamento, o dízimo era comida, era comida mesmo, era, pagava com arroz, era assim, moeda de troca, hoje você vai lá na dona do imóvel, e dá ela arroz e feijão, que você vê se ela vai querer, ela quer dinheiro, irmãos, e a gente só vai conseguir pagar ela, e o dinheiro, ah, sai do que se vira, eu vou me virar, e tem me virado, são 20 anos me virando, amém, está faltando, eu peço a Deus, ah, não tem Deus, então eu peço a Ele, aí ele usa pessoas que eu nem imagino, para abençoá-lo, só que é engraçado demais, a gente permite que Deus, venha abençoar, quem está lá fora, quando na verdade, primeiro, Deus poderia abençoar nós, que estamos aqui dentro, queridos, aí você retém o dízimo, retém a oferta, o que acontece, Deus usou outra pessoa lá fora, você, realmente, recebe a abenço, e ele tem o cego, amém, eu falo para falar o que eu disse, há uns 6 anos atrás, lembro de um culto, que eu falei, que eu tenho muita dificuldade, em falar de oferta, e de dízimo, eu sou muito ruim, para pedir oferta e dízimo, irmãos, e eu não convenço, que é verdadeiro demais, eu não sei convencer, eu vejo pessoas, que quando começam a falar sobre oferta, eles fazem as pessoas chorarem, ah, conheci o homem de Deus, lá em Itaú, e foi o assunto do momento, todo mundo rindo, queridos, vou tentar lembrar o nome dele, que às vezes está até desolvido, e tudo que ele pregava, fazia as pessoas na frente ao verdade, e dizia, mas dá-lhe uma hora, aí alguém brigou assim, se a Universal descobrir, e ele vai levar ele para lá, porque, é assim, a Universal é uma igreja, maravilhosa, tem muita arrecadação, vamos lá, muita gente contém a Universal, a Mundial, olha que legal, a Universal tem todos os lugares, onde se levantar Jesus, entra muito, eles podem fazer muito, aqui no caminho é um pouco diferente, a gente não faz campanha, a gente não faz corrente, não tem dízimo novo, aqui no caminho não tem dízimo triplo, não é verdade? aqui no caminho eu nem fico pegando o teu pé, se a gente for comparar com as outras igrejas, se a gente for comparar com as outras igrejas, se sabia que tem ministérios, que para a pessoa tocar no púlpito, o pastor vê se ela está sendo desibido seu flutante, e nesses ministérios, sabe o que acontece? as pessoas lutam, elas querem de qualquer maneira o púlpito, elas querem estar tocando o púlpito, querem ser usadas por Deus, e eu não faço isso aqui, existe pregarus que até dizem, que o ladrão não vai para o céu, vocês vão dizer, mas não vai para o céu, também não faço isso, eu não peço nada mais do que a Bíblia pede, para você fazer isso, eu volto a dizer, não deixa ser pesado para mim, e nem para minha esposa, não deixa ser pesado para mim, e para minha esposa, e para aqueles que estão junto comigo, que sofrem, você não sabe, mas o pastor tem que falar para alguém, as dores que ele sente, quando ele não fala para a esposa, ele fala para alguém na obra, então você vai ter que sentir dor junto com o pastor, eu peço a vocês, em nome de Jesus, encarecidamente, sejam fiéis, nos dízimos e ofertas, estou falando isso hoje, vou falar durante um mês, a mesma coisa, se errar, errar por visão própria, porque eu lavo as minhas mãos, estou ensinando, o que o Senhor nos ensinou, nas Escrituras Sagradas, amém? Vou dar um exemplo para o Jonas, começou a trabalhar agora, ela está tudo feliz, é contando sua história, seu testemunho, cheio de lágrimas dos olhos, porque a mulher já veio muito mais além, do que os homens, ela está vendo o casamento, o prédio, como vai ser o quarto, a sala, homem não, não está pensando, eu vou trabalhar, como vai ser o dia da manhã, ela já está lá no dia de amanhã, a mulher é assim, as mulheres se abem longe, então, ele começa a trabalhar, ele fala para Deus, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, não é assim, a gente não fala muito, mas quando as pessoas fazem isso, e quando começa a trabalhar, talvez não na hora, mas com o tempo, esquece de tudo que prometeu para Deus, irmãos, não vamos ser negligentes, negligentes, em relação, a palavra, vamos fazer o que a Bíblia nos ensina a fazer, amém, falta dizer, não estou fazendo campanha, corrente, nada, nem diz duplo, diz triplo, veja irmão, que você vai ser abençoado, com o carro, não, não vou condenar a fé de outras pessoas, se na igreja B, C, D, tem campanha corrente, eu conheço homens sérios, que trabalham campanha corrente, então, que Deus abençoe eles, nós não temos esse trabalho, aqui se perde muito pouco, se perde o caminho para mandar pedir, por isso é pequenininha aqui, ó, mas se a gente for fiel, um pouco, Deus vai ser fiel muito, e aí a gente vai ter cada vez mais, para abençoar essa obra, gente, esse lugar é gostoso demais, e você pode sentir mais prazer, se você quiser estar nesse lugar, quantas pessoas já passaram por aqui, saindo, se você perguntar para elas, fala aí, por que mesmo que você saiu no caverna do rock, por quê? Não tem um porquê, quantas pessoas estão lá fora, e poderiam estar aqui dentro novamente, qual já ficaram, mas por que não volta? Aí tem um porquê, é ruim demais, querido, você sai, para você voltar novamente, como que as pessoas vão te olhar? É assim que a pessoa pensa, aí eu saio de lá, e geralmente quem sai de igreja, sai falando mal, quando dá na igreja, a igreja é maravilhosa, o pastor é o melhor do mundo, mas sai dela, não vale nada, lá o pastor faz isso, faz aquilo, o que tem para falar de mim? De mim, estou fazendo a pergunta, eu pergunto para você, o que vocês têm para falar de mim? Eu sou gordo, mas vou ficar magro, vocês vão ver, não é Jesus? Mas sempre eu me enfiado em sujeira, e eu quero que você também não me inveja, nunca enfiado em sujeira, nunca que eu possa ganhar o nome de mal pagador, fama de pastor que aluga galpão e não paga, vocês concordam que eu não posso ganhar esse nome? Para isso irmão, sejam fiéis ao Senhor Deus, os seus dízimos e ofertas, para que lá amanhã depois eu não venha o nome de enrolado, com a dona do imóvel, tinha um pastor que descia além da gente, aqui na rua, como tinha várias igrejas, não tem problema eu falar dele, porque todo mundo vai falar, é bom, qual deles? A gente tinha várias igrejas na rua, nossa, falava com as pessoas, um dia eu falava com a minha mãe, falou com o Josiel também, eu acho, eu acho que foi Josiel e o Josemar, deixa que a gente vai entrar, vamos lá, você vai naquela igreja, ah, que lá é de Deus não, não é de Deus não, não é de Deus não, várias mesas dele, passando aqui na frente da igreja, o carro parou e os irmãos já viram fazer isso, tem irmãos que eu cheguei no momento da aula, aquilo lá que é o plano, rapaz, pedia dinheiro para qualquer casão no carro, dava, mesmo sabendo que fazia uma obra perpétua, como ele, o amor de Jesus, saiu da igreja, aqui deixou o lugar sem pagar, nome de mal pagador, e se dividir o nome igual, falo dele para mim, e o que fala para as pessoas, está cheio de passões pilantras assim, vou falar nomes não, e aí o que sai pedindo dinheiro para todo mundo, ô, me empresta aí, aí a pessoa fala, carinho, me empresta, nunca mais deu dinheiro, e quantas pessoas que ele fez isso, está com o galpão, está dando certo lugar, ele está lá, mas quando ele vê que tem outro lugar melhor, ele vai pagar menos, ele sai de lá, abandona e faz a mesma coisa, tem o nome de mal pagador, e aí quem leva a sério, é visto como mal pagador também, hoje fala assim, eu sou pastor, é uma vergonha, tem que ter muita coragem para ver a boca, e falar, eu sou pastor, que hoje passou, então tu queima um fio para ele, não são todos, amém, não são todos, aí está, fala do sábio, do cabelo grande que ele tem, do brinco, da tatuagem, do alargador, não tem o brinco, não tem tatuagem, tem o alargador, mas dizem que eu tenho, mas graças a Deus, não tem mais nada do que isso para falar, sou marido de uma sombra, e é? Ela é brava demais da conta, mas eu amo demais ela, hoje eu tenho que ver, mas vou rir, vai se preparar, o que ele já acostumou, acho, o cara falando com o cara, brincando, poxa, você é bobo, sua mulher manda de tudo, ela manda mesmo, é ela que manda de mim, é ela que manda, e olha, ela liga para mim, eu me desço mesmo, e ela me manda, já, já acostumou, já acostumou, que é ruim, a vibra fala, gente, que a mulher sabe edifica a sua casa, né, edifica uma, é isso que ela está falando, que ela bota no eixo, a cara da vibra, mas queridos, então eu volto a repetir, eu estou contando essa história, para vocês entenderem, amém, não deixa, eu sofrer sozinho, porque quando eu sofro, ela sofre, esses dias ela brigou comigo, mas então também não vem me falar mais, sobre pagar a conta da igreja, que não sei o que, só porque eu não quis fazer uma coisa, que eu deveria fazer, eu fiz, mas depois eu gravo bastante com ela, eu gravo bastante, não vou fazer isso não, porque eu acho que é humilhação, eu vou ficar me humilhando, não, que é meio humilhante mesmo, chega para você, olha minha cara, eu fico todo vergonhoso, então a partir de hoje, o homem Jesus, vai decimar, ah, eu vou decimar na igreja, vai ter um envelope aqui, para você decimar, ah, mas eu quero mandar por Pix, e mande um comprovante, e pelo amor de Deus, não, se escandalize, amém gente, não se escandalize com isso, a galera do ar tem 20 anos, tem 20 anos, nós estamos aqui queridos, tudo do bom, e do melhor, estava eu, Felipe Galera, ouvindo, uma pessoa falando, que comprou, eu fiquei quieto, que a igreja reformou, e tal, comprar um aparelho, que joga uma luz, assim, que ela percebe a pessoa, eu fiquei, só assim, pensando, nós já temos, é o move, eu fiquei quietinho, é um aparelho muito caro, nós já temos, é o move, mas por que que não segue a gente, porque tem que ter alguém, para fazer a seguir, tem que estar com o computador, ligado, que a pessoa, colocar o faixa de luz, onde você tiver, eu sei que nem muita gente, aqui, não valoriza tanto não, mas cara, eu fiquei tanto feliz, quando nós colocamos funcionários, esses microfones aqui, para mim, é uma alegria do mundo, você sabe, porque eu fiquei feliz, quando nós cobramos, essas caixas, aqui na carreira, é tudo, tudo bom e do melhor, não tem nada, mais ou menos não, claro, que a gente pode melhorar mais, eu já falei, não lembro com o que, que eu estou doido, para vir nessas caixas, já comprar outras, mais evoluídas, ainda, mas para isso, irmãos, vamos viver a língua, essa onda de que, a dizimista, não existe dizimo, refreenda-se as festezas, já parou para pensar, que as pessoas, que falam mal do dizimo, nem minhas na igreja vão, não vão, sabe o que eles não vão na igreja, eles estão com a raiva, eles não aceitam ser, como fala, corrigido, Deus colocou personalidade, a gente é para isso, para corrigir a gente, para mostrar a direção certa, para tirar os carrapatos, para curar a ferida, então, olha, eles não querem ser, como que se fala, a palavra ser não é comandar, porque eu não comando ninguém, mas é, tem um nome bíblico, é, ai Jesus, arrebanhado por ninguém, mas tem um outro, outro sentido, outro nome, o sentido é esse, o pastor, ele toma conta da ovelha, ele cuida, ele não quer ser cuidado, não quer ouvir um não, porque o pastor, que é uma ovelha, ele fala não para ela, e ele fala sim também, hã? Oi? A destrada, é muito pesado, mas é como se fosse isso, por Deus, nós somos, por Deus, mas Deus fala, para o intermédio, vocês conferem, eu acho, que é por aí, as pessoas que mais podem, no diz, e vai engraçar, que a história é a mesma, ah, não tem que dar diz, não, se você acha que tem, faz o seguinte, compra uma cesta básica, leva para alguém, que está nesse estado, eu morro de rir, essas pessoas, porque são as pessoas, que menos fazem, para ninguém, irmão, abre os olhos, começam a observar, é contra isso, é contra isso, é contra isso, mas são pessoas, que não fazem nada, para ninguém, só fazem para elas mesmas, eu vou falar para vocês, irmão, sejam fiéis nos dias, para as ofertas, e queria levar na casa de vocês, ajuda as pessoas também, não queira só para vocês, não, reparte o que você tem, o amor é o do maior, bem, mas eu falei muito, eu falei depois, eu falei depois da oferta, e do dito, não falei antes, justamente para não ficar apelativo, para não passar mais, porque agora eu vou arrancar o dinheiro, meu poço, ah, foi mexendo o meu sentimento, o meu emocional, não, deixei ofertar, dizem mais para falar sobre isso, amém, queridos, em nome de Jesus, feche os teus olhos, Senhor, meu Deus, amado Pai, nós precisamos caminhar, Senhor, quando as igrejas já fecharam suas portas, quando os templos já foram fechados, ou tristeza o meu coração de ver meus irmãos, principalmente aqueles que são mais chegados, postaram na internet, como eu tenho visto, Dói demais, Senhor, Dói demais, Senhor, Dói demais, eles falando, é, aqui já passamos por tudo, e eu fico imaginando, se fosse a gente, tinha que tirar cada coisa, hoje ainda estava sentado na cadeira, engolheram os instrumentos, imaginando, Deus brilha, que legal espaço, tente misericórdia dos trabalhos, que foram fechados nessa pandemia, Senhor, agindo os pastores, amigos meus, não vou mencionar o nome deles, mas queria, ela deixa o notícito, olha, o nosso tempo se fidou, não temos dinheiro para pagar, o aluguel, as pessoas subiram da igreja nessa pandemia, quantas das vezes, eu escuto eles falando, olha, estão em casa, assistindo o culto, mas esquece, que tem que ser feal notícia das ofertas, ah, porque estão em casa, então não precisa de cima, oferta, porque é muito doido da igreja, mas a igreja está lá, precisando manter as suas contas, e o diálogo rir da gente, Senhor, Deus, eu te peço, o nome de Jesus, ajuda esses pastores, e fala o coração da igreja, Senhor, a vida que dá, e dá mesmo, de todo o coração, ofertar, ofertar mesmo, dizem mais e mais mesmo, fazer de bom grado, porque essa é a bondade do Senhor, é dando, que eles vão receber, aquilo que dá, não será dado, diz a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, a gente, Glória a Deus, esses dias eu tive uma notícia muito boa, um amigo que fechou a igreja, ele, lá da Manaus, acho que é Manaus, fechou a igreja, porque não tinha mais dinheiro para pagar, de repente, não sei o que houve isso, conseguiram um espaço, que era uma igreja antiguinha, formada de igreja antiga mesmo, e aí a igreja voltou, já disse, eu não esqueci o nome do ministério, eles voltaram, o ministério está todo feliz, toda velho, fazendo os cultos trans ao vivo, ele perdeu o pai, ela tudo de uma vez só, ele perdeu o pai, tipo assim, no mês, o pai dele lá passou também, a igreja batista, esqueci o resto agora, aí o pai dele morreu no mês, três meses depois, agora na pandemia, fechou a igreja, nossa, que coisa mais triste, ai Jesus, luz preta, Deus tem misericórdia, mas eu preferi de vir voltar, vamos finalizar esse culto, coloque sobre seus pés, quem estiver sentado por motivos óbvios, não precisa levantar não, porque senão suja muito, fecha os teus olhos, o Felipe está no banheiro, pode ficar sentado aí, está aqui orando, Senhor meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu te dou a exibir por causa dessa alegria, esse prazer que nós temos de amar muito, de querer estar perto do outro, de sinto saudade quando soa, Pai, continua a tocar nosso coração a boca, a marca dessa igreja seja o amor, deixa nada, Senhor, subir a nossa cabeça, não, Senhor, nada, Senhor, eu estava lá conversando com a minha esposa, Senhor, você lembra, eu falava para ela, meu amor, você acha que a gente mudou alguma coisa? Não, né? Porque assim, tentando a gente conseguir alguma coisa na vida, depois de muita luta, e às vezes fica boba, ah, não deixa ficar bobo não, Senhor, não deixa ficar bobo não, Senhor, eu quero servir meus irmãos, eu louvo a você, porque os irmãos que estão aqui nessa igreja, que tem o seu cargo, que tem a sua voz, tem esse prazer de servir, e eu posso abrir a minha boca e falar para todo mundo, contar testemunhas de como funciona o pé do culto nessa igreja, e eu louvo a Deus, para o tempo dessa oração, eu peço ao Senhor, abençoa essa igreja, fala o coração dela, visita pessoas que pela internet estão nos assistindo, levanta mais pessoas, a fim de que essa obra possa ter um espaço cada vez melhor, para a glória do Senhor Jesus, para que as palavras, não fiquem somente aqui, mas cheguem ao coração de muitos pela internet, através de panfleta, evangelizando a rua, e quando elas pegaram esse panfleta, chegaram nesse lugar, encontraram espaço para elas, e o homem de Jesus pediu o seu apoio, amém, Senhor, amém, antes de encerrar, quero pedir desculpa mais uma vez a vocês, desculpa, por causa do tempo, vamos orar, aleluia, Deus abençoe na prática da palavra, isso é prática da palavra, Deus abençoe a Deus, Deus abençoe a Deus, Deus abençoe você na prática, amém, Deus abençoe você que está em casa, nesta hora, oh glória, olha, amanhã tem culpa de sete e meia da noite, é culpa de santa ceia, amém, sete e meia da noite, culpa de santa ceia, o Senhor esteja aqui para juntos, nós cearmos, ah, eu vou cear, venha para cá também, ah, eu vou cear sim, eu vou cear, logo de Deus, venha para cá, ah, mas eu vou cear em casa, o Padre seja Deus, nem o que, amanhã vai ser uma bênção, o nome de Jesus, amanhã vai ter muito louvor e adoração, né, leite, o dia da vida, sábado e domingo, ele fica doido, ele fica doido, ele fica doido, ele fica doido, faz o seguinte, amanhã toca os ídolos agitados, mas não que é muito pesado, alegre e inalegre, mas toca os louvores e adoração também, não, o Senhor não entendeu, eu vou repetir novamente, não importa, é um desastrado, alegre, mas sei que vocês são pesados, é o que eu disse, e louvores e adoração também, então, não é exemplo, eu vou cantar o metal extremo, não é isso, não é barulho, é alegria, tá bem, a Bela não concorda não, mas, eu sei, Deus te abençoe na prática da palavra, veja o seu avião do céu, Senhor meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, ao tempo dessa oração, eu peço, proteja-nos, livra-nos de todo o mal, abençoe para que amanhã, numa noite de Santa Ceia, possamos estar novamente reunidos, em santo lugar, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, o ministério do ouvido entendeu o que eu disse, o ministério do ouvido entendeu, eu falei, não toca rocão, mas pode tocar índios alegres, foi isso que eu disse, amém, porque geralmente, no domingo é só mentir, não é pecado tocar no rinho alegre, eu já falei isso antes, tocar um reggae, tocar um hardcore, né, legal, é alegre, o metal, deixa para o sábado, pela noite mesmo, punk rock, deixa para o sábado, a distorção, a barulheira, não diz, daqui a pouco você consegue morar legal, vai dar para fazer o sábado, também a paulina, esse negócio, vamos, na paz de Jesus, que Deus abençoe você, que está em casa nesta hora, você no trabalho, seja onde quer que você estiver, que Deus abençoe o seu final de semana, amanhã gerar as mães, que Deus amanhe, abençoe amanhã nas mães, no nome de Jesus, olha, valoriza a mãe de vocês, gente, chegue em casa, dá uma praça de Deus, não só no dia das mães, mas todos os dias, eu amo a mãe de vocês, no nome de Jesus, graças e paz, reunião bem encerrada, glória ao meu Deus, de ummm, porque Deus abençoe a mim, Deus abençoe a mim, e necessário,